Hoje o gol de abaixada deixa novamente os estúdios da intervenção de Sicília para um bate-papo muito especial com o pré-candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PSDB, João Dória. Dória, muito obrigada antes de mais nada por nos receber, por abrir uma brecha na sua agenda que deve estar bastante corrida, bastante concorrida. A gente celebra a importância desse encontro por ser a primeira TV da Baixada Santista que conversa com você mais longamente. Essa semana você esteve em Praia Grande. Isso. Como bom Santista, assistiu um jogo lá na Vila Belmiro. Eu fui no segundo tempo, mas cheguei. E foi pé quente. E pé quente, ganhamos. E o mais importante, a população da Baixada Santista que nos acompanha vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho dos teus planos, das tuas intenções e das tuas expectativas para a nossa região. A primeira pergunta, por que governar São Paulo? Nathalie, primeiro, muito obrigado. Eu tenho que agradecer a você, agradecer à TV Santa Cecília, o bom dia Baixada e a vocês que estão nos assistindo agora pela oportunidade. Bem, eu não sou da política. Você sabe, e provavelmente os telespectadores também. Eu venho do setor privado, a minha vida inteira atuando no setor privado. Exceto um pequeno hiato, onde presidi a Embratura e fui secretário de Turismo aqui em São Paulo do Mário Covas na Prefeitura de São Paulo. Mas há muito tempo atrás. Tomei a decisão de disputar a Prefeitura de São Paulo, primeiro dentro do PSDB, as prévias, ganhei as prévias, fui para as eleições, ganhamos as eleições junto com o Bruno Covas, que é de Santos. E tomei a decisão de atender o apelo, o pedido, a solicitação, quase que a imposição dos deputados federais, estaduais e prefeitos do PSDB, na sua maioria, para disputar em nome do PSDB, a candidatura para o governo do estado de São Paulo. E deixando o Bruno à frente da Prefeitura. Nós governamos juntos nesses 15 meses e o Bruno será um excepcional prefeito de São Paulo. Ele cumpre o plano de metas. Cumpre. O Bruno governou comigo, ao meu lado. Nunca foi figurativo, ao contrário, foi participativo. Um ativo co-gestor da cidade de São Paulo. E agora, no comando da cidade, vem fazendo já os seus primeiros 15 dias com muito brilho, muita competência e ganhando confiança da população. Que é o mais bonito. Que quando sai o prefeito, dá a sensação que a cidade ficou acéfala, ficou sem comando. Mas não ficou. O Bruno já imediatamente assumiu o comando, tem feito uma gestão, repito, nessas primeiras duas semanas, dando uma demonstração clara. É como um avião, onde o piloto que estava, circunstancialmente, teve que sair para cumprir uma outra função em outro avião. O copiloto sumiu. O copiloto sumiu. Ele é tão comandante quanto o comandante. Então, mesma rota, navegação de cruzeiro, mesma velocidade, mesma estabilidade, mesmo destino. É exatamente isso. E a decisão de disputar o governo foi por essa razão que eu lhe coloquei. Participei, inclusive, das prévias do PSDB. Não vi nenhum problema e não encarei isso com humildade. Ganhamos com 80,26% dos votos e agora, nessa fase de pré-campanha, estruturando a campanha para o governo de São Paulo. Começamos bem, liderando as duas primeiras pesquisas, Data Folha e o Ibope. Daqui a pouco vem o Instituto Paraná, que é a próxima pesquisa. Como você recebeu esses resultados? Com humildade. Com estímulo, mas com humildade. Primeiro porque pesquisa é muito retrato do momento. E está falando aqui o líder das pesquisas. Então, tem gente que fala isso estando lá embaixo. Estou falando aqui de cima, que é preciso ter humildade e reconhecer que isso é apenas um retrato de hoje. Temos aí um longo período pela frente. Pode parecer pouco, mas na política, 24 horas é muito. Então, até 5 de outubro, que serão as eleições, nós temos ainda um longo período pela frente. Então, é muito trabalho gastar sola de sapato, ser propositivo, apresentar propostas que motivem a população do Estado de São Paulo e da própria cidade também. Porque a sede do governo de São Paulo é na capital de São Paulo, é no bairro do Morumbi. E depois a cidade de São Paulo tem uma relação muito forte com o Estado. Em segurança, saúde, habitação, transporte, habitação popular, áreas onde a prefeitura não atua sozinha. Sempre uma ação conjunta com o Estado de São Paulo. Que também tem esta mesma réplica com várias outras cidades do Estado de São Paulo. Em maior ou menor grau, isso acontece na Baixada Santista, acontece também no interior do Estado. Então, vamos dar continuidade ao programa do Geraldo Alckmin. Foi um bom governador aqui, em três mandatos. Vamos manter o grau de transparência, que é uma característica do Geraldo Alckmin. Vamos tentar avançar mais em tecnologia e inovação. Então, isso é uma questão de ciclos, não é uma questão do Geraldo ser mais velho, eu mais novo. São ciclos. Os ciclos, é como aqui uma emissora de televisão, ciclos tecnológicos. Cada seis meses você tem tecnologia nova para a televisão. E como você aí na sua casa, com a atualização dos seus computadores, dos seus tablets, dos seus celulares. Quantas vezes você já trocou de celular ao longo dos últimos três anos? Quantas vezes você já teve, ou desde que você possa, evidentemente, já trocou o seu computador, a tela do seu computador ou o seu tablet? E quantas vezes esses aparelhos não tiveram que ser atualizados, não é? Seram atualizados. Pois é, são mais devices, mais aplicativos que diariamente vão se incorporando. Então, no governo também eu vejo desta forma. E manter a minha política liberal. Eu sempre fui um liberal, eu acredito muito no setor privado. Acredito que o Estado tem que ser menor para ser mais eficiente, mais produtivo, mais vinculado às suas necessidades reais, na área social, para ajudar as pessoas mais pobres e mais desfavorecidas. Repito, com saúde, educação, habitação popular, transporte público, segurança pública e assistência social. Nas demais áreas, onde puder ter o capital privado, cumprindo esse papel com mais eficiência do que o setor público, melhor. Sem custo, evidentemente, para as pessoas. Ao contrário, reduzindo o custo para o cidadão, melhorando a eficiência na gestão pública. É exatamente isso que nós pretendemos. E um investimento muito grande, Natalina, a geração de empregos, geração de oportunidades e renda. Quando eu falo em emprego, é emprego. Melhorar a economia, ativá-la da melhor maneira possível, para criar uma atmosfera... Mais otimista. E, consequentemente, com mais demanda também. Mais oportunidade de empregos. Mas, sem otimismo, nenhum empregador gera empregos. Ele vai... Mesmo as coisas melhorando, se ele não estiver minimamente otimista, ele segura a oportunidade de empregos. Se ele estiver mais otimista no horizonte e as demandas melhorando, o consumo melhorando, ele vai e contrata. E outra é a geração de oportunidade, que é o empreendedorismo. É estimular e facilitar a vida do empreendedor, para que ele possa atuar no setor privado, por exemplo, como um franqueado. E, como tal, é um pequeno empreendedor, mas valoroso, atuando no setor de alimentos, atuando no setor de cosméticos, de beleza, em restaurantes, bares, cafés. São áreas muito demandadas para efeito de franquia. Ou atuando na área da tecnologia, em comércio online, em serviços online, em serviços de tecnologia online. São as tendências, né? Sobretudo para os mais jovens e, criando um ambiente favorável, melhora a condição motivacional de quem quer ser empreendedor. E, quando você cria fundamentos que permitam a esse empreendedor ter mais segurança na iniciativa... Mecanismos facilitadores, né? Facilitadores e orientadores também. Sim. Com a ajuda do SEBRAE, com a ajuda da própria prefeitura local, com a ajuda do governo do estado de São Paulo e o crédito também. O crédito bancário, com taxas subsidiadas, ou seja, taxas mais baixas, em bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, e bancos privados também. Aí o empreendedor se anima, porque ele tem isso já na veia, ele tem isso na vontade, ele já estudou o seu mercado, aliás, tem que fazer isso. Ninguém vai se aventurar criando um negócio... Ele começa a tirar do papel aquilo que ele todo quer. Isso, exatamente. Ele vai ao SEBRAE local, tem informações, melhora o desempenho, vai no Instituto Endeavor também, que é uma instituição sem fins lucrativos, que ajuda os empreendedores, ou obtém informações e apoio de instituições de ensino, o INSPE, a Fundação Getúlio Vargas, ou na universidade mais próxima da onde ele reside, e tem o crédito também, o crédito especial, que é o chamado microcrédito, até 20, 30 mil reais, que é o suficiente para estartar, para iniciar o seu negócio. Acredito muito nisso e essa será uma das nossas grandes apostas. Dória, apesar desse chamamento do partido, muitos paulistanos, ou parte dos paulistanos, ficaram chateados com a tua saída antes do fim do primeiro mandato. Essa sensação, você sente que já diminuiu? E o que você tem dito a eles? Nathalie, já diminuiu. E é uma sensação natural. Quando você gosta e confia, você quer ter essa pessoa confiável de quem você gosta perto. Quando você não gosta e não confia, qual é o seu maior desejo? Quanto mais rápido tirar, quanto é o alívio. Portanto, eu entendo isso como uma manifestação positiva das pessoas. Eu gosto do João, eu tenho expectativas, eu tinha expectativas, logo quero tê-lo próximo e não distante. Então, todo o entendimento é positivo, não é negativo em relação a isso. Agora que as pessoas estão compreendendo, primeiro, quem é o Bruno Covas, como ele está fazendo a gestão, ainda que na fase inicial, como ele se comunica, ele se comunica bem. Aquele primeiro momento de insegurança. De insegurança. Lembra que eu te falei da situação do avião? Eu sou passageiro do avião. Comandante é o João Dória, fez o speech de boas-vindas, deu o welcome on board. Aí disse, bem-vindos passageiros, aqui é o comandante João Dória, vamos cumprir a nossa viagem. Por uma circunstância, houve uma mudança deste piloto, pelo copiloto, que é tão comandante quanto aquele que comanda, aliás, é assim na aviação, por isso o paralelo, o exemplo, se aplica, mesmo a velocidade de cruzeiro, mesmo avião, mesmo destino, mesma estabilidade, o avião chegará ao seu destino seguro e dentro do horário previsto. Quanto mais as pessoas tiverem essa percepção, essa sensação e essa segurança, menor será, vamos chamar assim, esse atrito e esse sentimento. Mas por que ele fez isso? Porque vão compreender que a nossa ação, o governo do estado, vai ajudar a prefeitura de São Paulo, e muito, como vai ajudar as demais prefeituras, as demais 644 prefeituras do estado de São Paulo, num governo liberal, numa pessoa confiável, essas mesmas pessoas da capital sabem que eu tenho um discurso claro, que o nosso discurso é bem posicionado, além de liberal, ele é coerente, eu faço a defesa muito clara dos pontos de vista, eu não titubeio, eu não fico em cima do muro, eu sou bastante claro em tudo que proponho. Ah, os que gostam, ah, os também, os que não gostam. Ninguém quer, ninguém pretende agradar a todos e unanimidade. Isso é impossível em qualquer área. Mas das críticas você tira também bons ensinamentos, isso ajuda você a ser ainda melhor, melhor, mais eficiente e mais compreensível também. No mundo da política, sempre haverá oposição, divergência, é preciso compreender que isso faz parte do processo. Não ficar nervoso, nem preocupado com isso, mas utilizando, quando as críticas são construtivas, elas são muito úteis, inclusive, ajudam você a ser melhor. Quando elas são injustas e, vamos dizer, grosseiras, agressivas, chulas, etc., simplesmente esqueça e toque em frente. Evidentemente, use as boas críticas e use os que são seus aliados. Eu nunca levo, por exemplo, para casa o mal-estar, a indisposição, não tenho dor de cabeça, não levo depressão, até porque eu não tenho depressão. Então, eu encaro as críticas boas como grandes ensinamentos, ajudando você, repito, a ser melhor. Humildade e discernimento. E aqueles que são ativistas e são pessoas que, como eu costumo brincar, são os vigaristas, que os barulhentos fazem a crítica pela crítica, ou porque são de extrema esquerda, adoram o pessoal, amam o Lula, amam as esquerdas. Eu não amo esse campo, respeito, mas eu não amo o Lula. Eu acho que ele está em um lugar que merece, na prisão. Você acha que a justiça está sendo feita? Você sempre foi um crítico ferrenho do PT. Diante de tudo, dos últimos acontecimentos que a gente tem acompanhado, a justiça, na tua opinião, está sendo feita? Está, aliás, de forma justa e coerente. E com a força e a determinação de um juiz que teve coragem para fazer isso, que é o Sérgio Moro. E a lei se aplica a todos. Alguém poderia perguntar, mas por que só o Lula? Não, todos, todos que, obviamente, que sofreram julgamento. O Lula sofreu julgamento. Ele não foi condenado à prisão pelo desejo de um juiz. Teve todo um processo. Duas vezes, aliás. Do primeiro processo, vale lembrar. O Lula ainda tem mais nove processos que estão em curso. Então, teve toda a oportunidade de defesa. A defesa foi feita na sua amplitude, pelos advogados, por ele próprio. Mas houve a clareza da condenação. E não foi do Sérgio Moro. Lembre-se do TRF4, em Porto Alegre, três desembargadores no colegiado, unanimemente, votaram pela condenação. E até ampliaram a pena, inclusive. Então, é preciso para quem nos assiste, essa compreensão de que não foi um ato unilateral de um juiz. Ah, não gosto do Lula. Então, foi uma perseguição. Não foi uma perseguição. Não gosto porque ele é esquerdista e tal. E pronto, vou condenar. Não, não houve isso. Assim como todos os demais, da política ou fora da política, é o mesmo procedimento. Tenha toda a ampla liberdade para fazer a sua defesa, com advogados, pessoalmente, publicamente, ou diante dos juízes. Se não forem condenados, a justiça entendeu desta maneira. E se forem condenados, cumpra-se a pena e prisão, seja quem for, rico ou não rico, político ou não político. Ex-presidente da República, ex-senador, ex-ministro que cometeu o crime. E isso ficou configurado, tem que pagar. Falando mais um pouquinho de política, na sua opinião, Geraldo Alckmin, é a melhor opção para a presidência do país? Você acredita que ele vai estar no seu palanque ou no palanque do Márcio França? Bem, eu espero que ele esteja no palanque certo, que é o palanque do seu partido, o PSDB, que é o nosso partido. Eu não tenho nenhuma oposição, do ponto de vista pessoal, em relação ao Márcio França. Tenho uma visão diferente dele, que é socialista. Ele é o presidente do Partido Socialista Brasileiro em São Paulo. Eu não sou socialista. Eu sou liberal, meu campo é outro. Eu quero o Brasil andando para frente, não quero o Brasil andando para a esquerda e nem para a extrema-direita. Então, entendo a sua posição, mas não é a minha. Estou em outro campo. Quem recebe o apoio de esquerdistas, como ele aceitou receber, eu estou em outro campo. Então, ideologicamente, eu tenho uma posição diferente. Mas não vou transformar isso num embate pessoal. Geraldo tem se encontrado, né? Temos, temos e temos dialogado. E o Geraldo é um homem de partido. Ele teve um gesto em relação ao seu vício, compreensível, mas creio que, ao longo das próximas semanas, talvez ele perceba que é difícil ter dois palanques em São Paulo. Até porque o palanque que lhe foi prometido não é só dele. É dele, seria dele, mas também do Joaquim Barbosa, do Aldo Rebelo, da Manuela Dávila, do Álvaro Dias, ou seja, já tem mais quatro nesse palanque. Do Podemos, do próprio PSB, do Patriota e do PCdoB. São quatro palanques. Ainda tem o risco de ter o quinto do lado esquerdo, que é o do Ciro Gomes. O Geraldo vai dividir palanque com essas pessoas. Não é o campo dele. Então, o campo dele é o do PSDB. O Partido da Social Democracia, que tem hoje uma visão, diria, mais liberal, mais focada, como ele mesmo demonstrou à frente do governo de São Paulo, valorizando a livre iniciativa, equilíbrio, valorização social, ou seja, quando eu falo liberal, liberal social, que é a conduta do Geraldo, que é a conduta que, aliás, eu defendo também para o Brasil, além de, por óbvio, defender essa conduta para o governo de São Paulo. Alguns veículos de imprensa ventilaram alguns encontros, um encontro do senhor com o presidente Michel Temer e a especulação de que haveria a intenção do MDB de oferecer a você a vaga de pré-candidato à presidência da República, que hoje é do Michel Temer candidato à reeleição. Isso pode acontecer, Eduardo? Não. O nosso candidato e o meu candidato chama-se Geraldo Alckmin. Nós não temos necessidade de fazer nenhuma substituição, nenhuma mudança. Agora, eu defendo, claro e abertamente, uma coalizão, onde o MDB pode estar junto do PSDB, no plano do Estado de São Paulo e também no plano nacional, assim como outros partidos, o PP, o PRB, o DEM. São partidos que têm um certo alinhamento, um comportamento, um ideário, princípios mais próximos, ou seja, mais fácil você fazer uma coalizão. Você tem o mesmo campo de uma estrada que leva a um determinado caminho. E o MDB em São Paulo e do presidente Temer, sobretudo pela boa política econômica que ele implementou no seu governo, eu entendo que nós podemos seguir conversando em busca de um governo de coalizão para disputar a eleição e vencer. De uma aliança. De uma aliança. Se não tivermos essa capacidade e desprendimento também, quer dizer, o coração aberto, o risco é nós termos uma situação onde seremos administrados por um partido de extrema esquerda ou por um candidato de extrema direita. E eu não entendo, a meu ver, que o Brasil deseja esse campo. O Brasil quer ir para frente. Os extremismos não funcionam. É só olhar os exemplos próximos aqui na própria América Latina. o que aconteceu com a Venezuela, o que aconteceu com a Bolívia, o que aconteceu com a Argentina antes da retomada democraticamente pelo voto com o Macri, o que aconteceu com o Equador, com a Nicarágua. Países que foram arrasados por bolivarianos de extrema esquerda que liquidaram completamente o país. ou extremistas, extrema direita, como na Coreia do Norte, que simplesmente vem destruindo a expectativa do seu povo com um governo ditatorial, de extrema direita, impositivo, onde não há democracia, onde não se admite oposição, nenhum diálogo, diferentemente da Coreia do Sul. Então, entendo que não é o caminho que a maioria dos brasileiros deseja. Tenho certeza que os que estão nos assistindo aqui preferem ter um governo coerente, sensato, equilibrado, que cuide do desenvolvimento, mas cuide também no campo social para as pessoas mais pobres e mais desfavorecidas, mais vulneráveis, terem acesso a boa educação, a boa saúde, terem direito a ter a sua habitação popular, a sua casa, terem direito à segurança pública. aí é para todos, mas as pessoas que vivem mais nas áreas periféricas sofrem mais e estão mais vulneráveis também ao ataque e, evidentemente, aos bandidos. E assistência social para permitir, sobretudo, aos que não têm nada, as pessoas em situação de rua, aos que consomem drogas e também saem das suas casas. Aliás, é um problema sério de saúde pública no Brasil todo. Todo. Aliás, é um problema mundial. Mundial. Não é só um problema do Brasil. Exatamente. E que você teve um projeto que deu muito certo aqui em São Paulo. Você pretende levar esse projeto que resgatou muita gente da rua, muito usuário de droga, muito dependente químico, resgatou a dignidade, resgatou a cidadania. Você pretende fazer desse programa um programa estadual? Pretendo, Nathalie. O programa que nós batizamos de redenção foi feito em conjunto com o governo do Estado de São Paulo. Tanto no plano social, como no plano médico, como no plano policial. E deu certo. Aqui, nós reduzimos sensivelmente, primeiro, o consumo e o tráfego de drogas na capital. Depois, o número de usuários na região da antiga Cracolândia, porque fisicamente ela não existe mais. Cracolândia era uma área de três quarteirões no centro da cidade de São Paulo, na região da Luz, dominada pelo PCC, uma facção criminosa, que só ingressava nesta área quem o traficante de comando permitia. Até para fazer a limpeza desta área, limpeza pública, era preciso ter autorização dele. Quer dizer, o Estado estava rendido na mão dos bandidos. Território de domínio criminoso. 22 anos, foi crescendo, 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 crescendo. E era um território onde ninguém acessava. Você viu isso pela televisão, você que está nos assistindo também, aliás, foi objeto, inclusive, de uma telenovela da Rede Globo de televisão. Acabou. Nós, com o projeto Redenção, dia 21 de maio, ocupamos essa área sem disparar um tiro. Prendemos mais de 200 traficantes, mais de 200 quilos de cocaína, heroína, êxtase, pedras de crack, maconha. E resgatamos essa área para a cidade, aquela da população, não é a área de PCC. Todos os prédios estavam com pichados, com PCC. Então, você via lá, PCC, 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 PCC. Então, fisicamente, aquilo acabou. Não há mais. Você anda hoje na Rua El Veste, na Dinobueno, você não vê aqueles prédios ocupados, nem as barracas dominando esta área. Mas isso não significou que não tenham ainda usuários, ainda há usuários. Na área central, bem menos, eram 1.700, hoje são menos de 400 nesta área. Menos de 400. É uma grande conquista. A gente está falando de 22 anos de um problema. E que nunca foi atacado. Vai, deixa aí. Vai deixando, vai deixando. Finge que não é uma questão de governo, finge que não vê. E ainda políticas erráticas, como a do PT, que foi dar salário para essas pessoas e dar pensão para elas. Óbvio que a pessoa não trabalhava. E o salário que recebia, o que ela fazia? Comprava mais droga. A gente tem droga. Comprava mais droga. O PT conseguiu criar a Bolsa Crack em São Paulo, que aumentou o preço da pedra de crack. Aumentou, tinha dinheiro, comprava, consumia e essa situação... Ia girando, né? Era uma roda que parecia não ter... A roda da morte. Exato. Porque uma pessoa que consome drogas o tempo inteiro não é uma pessoa fadada à vida, ela é fadada à morte. Ela está na contagem regressiva para a sua morte. A droga é destrutiva e o crack destrói muito rapidamente as pessoas, destrói as células, consome. Você se lembra, inclusive, de uma pessoa que foi encontrada no centro da cidade, já não havia a Cracolândia física, mas ela foi encontrada em frente à Estação Júlio Prestes, um senhor do Rio de Janeiro, que os amigos viram a fotografia, localizaram, levaram para o Rio de Janeiro para fazer o tratamento. Ele não suportou, porque a situação da deterioração das suas células era tal que ele chegou no Rio de Janeiro, abrigado pelos amigos, ele estudou em uma escola de classe média alta, o Colégio Andrews, no Rio de Janeiro. Foi identificado, os amigos se cotizaram, levaram, isso foi objeto de uma matéria, inclusive, em um grande programa de televisão, os domingos. Levaram para o Rio de Janeiro para ter o tratamento na clínica adequada. Três dias depois, ele morreu. Ele morreu e ele tinha menos de 45 anos de idade. Esse rapaz podia ter vivido mais de 40 anos, tranquilamente, mas a droga foi correndo, correndo, correndo e morreu. Ou seja, a droga é algo que todos nós temos que combater. Primeiro em casa, educando os nossos filhos, dialogando com os nossos filhos, não ter medo de conversar. Os filhos não gostam muito de conversar com os pais. Nós temos que criar um ambiente para isso. Confiança, né? Confiança. E tendo também escolas que orientem, como São Paulo está fazendo, e ensinem que as crianças devam ficar distantes, primeiro, das bebidas alcoólicas, antes de 18 anos. Porque o ingresso, lamento dizer isso, o ingresso para as drogas vem da bebida alcoólica, vem da cerveja, vem da vodka, vem de outras bebidas. Lamento dizer isso, mas é verdade. Você só deveria consumir álcool depois de 18 anos de idade, porque você tem maturidade para compreender qual é o seu limite no consumo de álcool. E o processo educativo e também de amor entre pais e filhos. Sem dúvida nenhuma. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente conversa com o pré-candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PSDB, falando um pouquinho sobre a Baixada Santista. Até já. O Bom Dia Baixada está de volta, hoje, fora dos estúdios da Santa Cecília TV, entrevistando, batendo um papo muito esclarecedor com o pré-candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PSDB, João Dória. Dória, esse bloco eu queria dedicar à nossa região, à nossa Baixada Santista. Dentro da Baixada Santista, eu não falo nem dentro de Santos, eu falo dentro da região da Baixada Santista, está o maior porto da América Latina. Ele não é só importante para a região, ele é importante para o estado, ele é importante para o país. No entanto, há muito a discussão com relação à centralização das decisões. Hoje tudo acontece em Brasília, sendo que o porto está dentro da cidade. Como que você avalia esse cenário e você concorda com o que muitos dizem de um modelo diferente de gestão do porto? Concordo e acho necessário. Óbvio que isso precisa ser bem discutido, bem planejado, bem investigado. Investigado do ponto de vista de considerar cenários. Mas eu lembro que Singapura, para usar um exemplo concreto, há 30 anos atrás, você sabe o que era Singapura? 30, 40 anos na verdade atrás, era uma aldeia de pescadores. Olha o que é Singapura. Uma aldeia de pescadores. Olha o que o povo diz. Hoje é o maior centro portuário do mundo. Em 40 anos houve uma mudança transformadora, superou qualquer porto europeu, qualquer porto dos Estados Unidos, qualquer porto, outros portos asiáticos e se tornou uma referência mundial. E é privado. O governo fez ali, o governo de Singapura, que é um país do tamanho de um bairro de São Paulo, você pegar uma região de São Paulo, você pegar a zona leste de São Paulo, ela é maior do que o estado de Singapura, para você ter uma ideia. E transformaram o porto, que nem sequer existia, numa referência mundial. Não tem desperdício, operação eficiente, não tem roubo, é sustentável. Calado para os grandes barcos de transporte de carga, toda a tecnologia de altíssimo nível, não tem problema de sindicato, não tem sindicato que exige que você precise ter pessoa carregando saco nas costas. As pessoas são treinadas para a qualificação da mão de obra e não a manutenção quase de um serviço escravo, de carregar peso. Isso não existe mais. Hoje você tem máquinas, equipamentos, tecnologia. Nós precisamos estar dentro desse mundo. Eu não tenho nada contra aqueles que, pelo sindicato, ou que queiram preservar o seu trabalho. Ótimo, mas vamos qualificar essas pessoas para cumprirem outras funções. O tempo do músculo para carregar peso em porto acabou já faz tempo. Já tem mais de 50 anos que isso acabou. Nós não podemos continuar imaginando que estivadores continuem sendo estivadores. Nós temos que ter uma outra qualificação para que eles continuem a trabalhar sem o desgaste físico que são submetidos e com uma renda melhor do que recebem hoje. Então, eu defendo claramente um programa de privatização para o Porto de Santos. É preciso avaliar qual é o melhor modelo, se é concessão, se é PPP ou privatização. Mas o único modelo que eu tenho certeza que não vai funcionar é o que está nesse momento. Pelo menos não vai funcionar da melhor maneira que o mundo competitivo exige. E que o maior porto da América Latina necessita, né? Claro. Não estou condenando ninguém, nem os que estão lá fazendo gestão, nem os que passaram. Mas o mundo muda todo dia. Esse mundo de metamorfose, ele é diário. Nós deixamos há muito tempo de sermos competitivos. O maior porto da América Latina está muito longe da linha dos 50 portos mais eficientes do mundo. Aliás, nem dos 70 portos mais eficientes do mundo, não faz sentido. A gente ainda discutiu a problemática da dragagem, que agora o governo federal deu uma sinalização de que não tem mais competência para gerir o serviço e que está propondo um modelo de concessão, que ainda assim tem que ser estudado porque vai haver o risco da judicialização e aí a gente cai naquela burrocrática regra das licitações que atrasa a gente. Coloque no setor privado que você sai disso, porque é tribunal de contas, é tribunal de justiça, é promotoria pública, é ação popular, é partido político indicando o A, o B, o C e o D. Não tem como funcionar adequadamente, não tem um milagre que já funciona razoavelmente, é um milagre. Fora a questão dos passageiros também. Nós temos uma costa maravilhosa. O Brasil tem que ser um país onde o uso da navegação marítima, assim como o fluvial, para o turismo seja utilizado em larguíssima escala, em boas condições. As companhias navegadoras brasileiras e principalmente as internacionais, que realmente operam aqui no Brasil, só tem problemas aqui, dificuldades e taxa sobre taxa e preço sobre preço. Um custo absurdo, absurdo, versus outros países, inclusive no nosso continente, onde a facilidade é muito maior. As coisas que eu ouço, não é possível que você tenha que pagar para algo que não é feito, mas só porque tem que pagar, porque exigem que se pague. E ao menos você tornar mais competitivo o turismo pelo Brasil, inclusive por brasileiros, e o ingresso de divisas por estrangeiros que vêm ao Brasil, você só dificulta isso. Você só dificulta e afasta. E afasta, evidentemente, as pessoas fazem os seus programas em outras regiões. O mar tem em toda parte, não é só na costa brasileira que é linda. Há várias outras costas marítimas que são lindas também. Então, seja por carga, o que é fundamental e essencial, mas seja também pelo universo de serviços de turismo, tem que mudar. Depois da Ecovias, depois do anúncio da obra na entrada da cidade, o que foi uma luta, uma demora... Um parto da montanha. Um parto da montanha. Inacreditável. Semana que vem a Ecovias já anunciou que começam as obras, na segunda-feira. Um outro parto que parece que está a força de dizer que esse bebê parece que não nasce, é o da Ligação Seca Santos-Guarujá. Desde 1920 se fala na necessidade de uma ligação seca. Hoje o sistema de travessias, a balsa, não comporta mais o número de veículos que atravessam diariamente Guarujá, Santos Santos-Guarujá. E essa obra não sai do papel. Se eleito, é possível que isso se torne realidade? Sim, é possível. E 100 anos é muito tempo. É uma vergonha. É um absurdo, para não falar outra coisa. A opção da ponte que não saiu, a opção do túnel que não saiu, tem que ter uma outra modelagem. Eu reconheço que esforços foram feitos, mas não foram realizados. O fato é esse. A promessa não foi cumprida. Então, eu não sou nem rei da cocada preta, usando uma expressão popular, nem rei do milagre. Mas nós temos que encontrar uma solução. A solução é setor privado para isso. Não se pode imaginar que essa ligação, Santos-Guarujá, seja feita com recurso público. Não vai viabilizar. Já já visto o túnel. O túnel é um projeto bom. Eu defendo. Acho uma boa alternativa. Talvez melhor do que a ponte. Mas, com recurso público, não vai sair inviável. Como, de fato, foi. Veio a recessão, o projeto simplesmente desapareceu. Tem que ser privado. Absolutamente privado. Não é nem PPP, porque você oferece a concessão do direito de exploração. Mas, todo o investimento, toda a obra e toda a sua exploração, por 30 anos, 35, 40 anos, um modelo que ficar de pé com o setor privado. Aí vai. Se houver qualquer iniciativa, que se não, vamos usar recursos do governo do Estado, do BNDES, de financiamento... Vai continuar um parto que não vai ser concluído. Daqui, os seus tataranetos ainda vão estar discutindo a ligação Santos-Guarujá. E a nossa região, falando em turismo, principalmente, a nossa região não permite. Mas que essa discussão continue sem uma solução. É inviável. Até porque você vai dizer, bom, mas e a rodovia? Ela não consegue atender mais a demanda. Ela já precisa ser ampliada para a demanda que independe do Guarujá. Sim. Só para quem vai para Bertioga e para todas as cidades que estão ali, ou seja, para o litoral norte, você já tem uma demanda ampla e também necessária e suficiente para você ter a duplicação da rodovia em regime também de PPP ou de privatização completa. Mas, para o Guarujá, é um sufoco para quem mora no Guarujá e trabalha em Santos, ou para quem está em Santos e quer ir ao Guarujá, por qualquer razão, familiar, de trabalho, de estudo. É um drama. A balsa pode ser muito romântica, mas é do tempo da onça. Vamos cá entre nós. Ela pode até continuar existindo. Vai haver até um certo romantismo, alternativa romântica do pai, do avô, que vai dizer para o seu filho, para o seu neto, olha, antigamente só tinha balsa aqui, que bacana, você comprava sorvete, ia fora do carro vendo a paisagem e tal. Mas não faz sentido. Demorar o que demora, filas intermináveis no período das férias, mesmo fora da autoestação, quando você tem um dia de calor, filas gigantescas, e a balsa que quebra, e que não funciona, e o carro que cai, não faz sentido. Nós temos que ter um nível de modernidade que não fique dependente apenas de uma interligação por balsas. Como é que você enxerga a importância da Baixada Santista para o Estado de São Paulo? Muito. Começa pelo sistema de porto. E mesmo, eu ia mencionar, do próprio aeroporto, que precisa ser implantado também. Urgente, né? Urgente. Não faz sentido uma base aérea que não tem uso militar e que não se transforma em aeroporto. Também é outro tema, que discute, 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 e não anda. A pista já está lá. Já, inclusive, companhias aéreas já demonstraram interesse em atuar. E é possível viabilizar. É uma região densamente habitada. A economia fortalecida. O turismo bastante definido também para essa região. Temos que colocar o aeroporto em funcionamento. E setor privado, de novo, não tem que subsidiar nenhuma companhia aérea, seja regional ou seja de interligação de outros estados. E a questão portuária é fundamental. Quem tem o maior porto do Brasil e da América Latina tem que representar a importância dessa economia e o impacto que ela pode gerar para toda a região. Mas a questão de óleo e gás também, a bacia petrolífera de Santos, ela é muito importante. Eu sei. Envolve o governo federal. Ok. Mas vamos estimular para que estes programas possam ser ampliados, mais uma vez, com recursos privados e grandes corporações nacionais e, sobretudo, internacionais, na exploração de óleo e gás na bacia de Santos. Que hoje é uma das maiores... É a maior produtora do país. Exatamente. Mas pode ampliar muito mais. Melhorar a logística, igualmente com investimentos privados nas rodovias, duplicando as rodovias, sejam aquelas já utilizadas regularmente, sejam novas rodovias que possam ser implementadas. Valorizando também o comércio. O comércio nesta região, ele é muito ativo, ele é muito vivo. Em Santos, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Guarujá, você tem uma vida e uma geração de renda no comércio varejista muito intenso, muito grande. Atividade imobiliária também, é preciso ter discernimento. É política pública municipal, não é estadual, mas é preciso ter o discernimento também de que a indústria da construção civil é forte geradora de mão de obra. Respeito ao meio ambiente sempre, mas entender e compreender a evolução natural da modernidade de cidades. Não é preciso romper regras e nem desobedecer regras ambientais. É perfeitamente possível você conjugar, desde que tenha bom senso, o crescimento econômico e físico de um local com respeito às questões ambientais. O que não pode é não ter diálogo. Eu não falo com A, quando fala com B, aí não há entendimento. Quem paga a conta é a população. Pois é, quem paga a conta é a população. A área de ensino também, forte geradora de empregos, além de melhorar efetivamente a oferta de ensino privado, até para pessoas de baixa renda. Independentemente das escolas públicas, municipais e estaduais, o ensino evoluiu muito nessa região. E são milhares de empregos gerados por instituições de ensino, por instituições de ensino profissionalizantes, que quanto maior a base, menor o custo. Quanto mais alunos você tem, menor o custo. E pode se manter, evidentemente, um nível de acessibilidade com qualidade. Essas são algumas, não são todas, não estou esgotando aqui nesses cinco, seis minutos com você, todas as alternativas de desenvolvimento econômico, geração de renda e emprego. Mas são algumas das prioridades da região da Baixada Santista. A região da Baixada Santista, ela tem no seu DNA a questão turística. E a gente não pode falar de turismo sem falar de segurança pública. Nós sabemos que segurança pública é um dever do Estado, no entanto, a gente já percebe que o morador mora na cidade e que é a segurança na cidade. São Paulo instalou um programa chamado Drone Paul, que deu muito certo na capital, e que se levado à região turística pode também dar certo. é uma ideia que você pretende implantar em regiões turísticas, e agora eu falo, pegando a Baixada Santista como exemplo? Nathalie, muito bem observado por você. A resposta é sim. São Paulo tem a única polícia de drone, a Drone Paul da América Latina. Tecnologia, inovação, gestão, custo zero. Nós conseguimos a doação das sete câmaras de alta tecnologia, serão dez muito em breve, doadas por empresas chinesas. Eu fui à China, conversei com as empresas, não fui por esta razão, fui por um conjunto delas, mas solicitei e conseguimos as doações. Fizemos o treinamento dos agentes da Guarda Civil Metropolitana, porque elas são câmaras muito sofisticadas, cada uma custa meio milhão de reais. São câmaras muito sofisticadas, conseguem ter a quase um quilômetro de distância a identificação facial. É um policial no ar, né? É um policial no ar. Óbvio que ela só funciona de dia, não pode ter voo à noite, a ANAC não autoriza, mas você tem 12 horas por dia praticamente de funcionamento de câmaras que prescindem uso de helicóptero, de pilotos, é muito mais seguro, seguro para quem opera, segurança também para quem está em terra, segurança para os policiais. Ela tem sido tão útil que hoje nós fornecemos serviços na capital de São Paulo para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. E fazemos, inclusive, salvamentos. na represa de Guarapiranga tem um drone da DronePol que atende salvamentos nos finais de semana para aquela população que vai na represa para nadar. Por quê? O drone permite muito maior velocidade ao levar a boia até aquela pessoa que está em processo de afogamento. A 10 metros de altura ela entrega literalmente a boia, enquanto o bombeiro segue em embarcação. Ela é muito mais rápida, ela voa muito mais rápida do que a navegação marítima. Então, para o litoral é uma solução muito boa. Não é a única, mas ela é muito boa. E outra solução que nós fizemos em São Paulo que poderia ser extremamente útil é o City Câmaras, o projeto de câmaras de segurança também doadas, todas as câmaras foram doadas e que permite uma vigilância eletrônica 24 horas por dia. Ladrão, Nathalie, ele teme o policial e teme câmaras porque ele sabe que a câmara a um juiz criminaliza. Se ele for filmado ou fotografado, aquilo é prova cabal e aquilo o incrimina. Então, ele quer ir onde não tem câmara. Então, a câmara precisa existir, precisa estar sinalizada, é preciso dizer aqui é um ambiente vigiado pelo City Câmaras e ter luz, obviamente, para que à noite você tenha com a iluminação a visualização das câmaras. São Paulo é um vai e volta, mas conseguimos liberar agora mais uma vez a PPP da iluminação pública com iluminação de LED, são 600 mil pontos de iluminação de LED. É, para você ter uma ideia, 400% melhor a iluminação em LED e muito mais econômico, 40% menos o custo. Então, essas são duas políticas que vamos levar para as outras cidades, inclusive, da Baixada Santista. E equipar e valorizar a polícia também. Nós reequipamos a Polícia Metropolitana, a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo com novos veículos, todos doados, novas motocicletas, todas doadas, novas armas, todas doadas, armas não brasileiras, armas austríacas, Glock, as armas mais modernas do mundo, que a polícia americana utiliza em Los Angeles, Nova York e Chicago. Nem a Polícia Federal do Brasil tem. Nós conseguimos a doação, foi um custo conseguir liberar isso no Exército, mas graças às boas relações que eu também cultivei com o comando do Exército e com o ministro da Defesa, agora ministro da Segurança, Raul Jungmann, conseguimos a liberação das armas e o treinamento feito para os policiais da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Rádios, comunicadores, também doados por empresas chinesas, você não sabe, mas a marca Motorola que já foi americana, hoje você tem rádio o tamanho desse microfone que eu estou usando aqui, Voice Activator, que você ativa por voz. Dória, para encerrar o nosso bate-papo, mando um recado para todos os telespectadores da Baixada Santista que nos acompanham, nós estamos em nove municípios da costa da Mata Atlântica, quem é João Dória, aproveita esse espaço e fale com eles. Obrigado, Nathalie, mais uma vez, grato pela oportunidade e grato a vocês também de estarem aqui nos acompanhando, assistindo. Primeiro, tenha entusiasmo pelo Santos Futebol Clube, eu amo o Santos Futebol Clube, é meu time de paixão, eu sei que provavelmente deverá ser o seu também, se não for, não tem problema, o Santos é sempre o segundo time de quem não torce para o Santos Futebol Clube. depois eu tenho 60 anos, pai de três filhos, 26 anos de casamento, amo o meu país, amo o Brasil, amo o estado de São Paulo, amo a minha cidade, eu nasci aqui, meu pai nordestino, migrante, veio para cá com muita dificuldade, construiu sua vida, aqui depois foi deputado federal, caçado pelo golpe militar de 64, foi para o exílio, eu fiquei também dois anos no exílio com ele, ele teve que ficar dez anos no exílio, esse era o ato institucional número um e nos deixou o melhor legado que um pai e também minha mãe poderia ter oferecido aos seus filhos dignidade, o exemplo de honestidade, de decência e de valores, eu não recebi herança nenhuma, dinheiro nenhum, nem casa, nem carro, nem ações, nem dinheiro em banco, nada ao contrário, eu herdei dívidas e que com trabalho fui pagando passo a passo, comecei a trabalhar com 13 anos de idade porque precisava trabalhar e fui estudar em escola pública à noite porque minha mãe não tinha dinheiro para pagar a minha escola e nem os materiais que eu utilizava na escola, então usei o exemplo do meu pai para a minha motivação de dormir pouco, trabalhar muito, estudar bastante e fazer valer o ideal e também os sonhos, então não perca os seus sonhos, não desista dos seus sonhos, acredite no Brasil, acredite nos seus valores, ame os seus pais, eu já não tenho os meus, nem mãe, nem pai, mas se você os tem, ame-os, ame os seus filhos também, eu tenho três que eu amo muito, a sua esposa, trate-a com respeito, com dignidade, com amor, faça as suas orações, eu faço todas as manhãs as minhas orações, eu sou catórico, mas respeito todas as religiões, todas as manifestações, tolerância, total, vou a cultos evangélicos, americanos, ortodoxos, respeito muito o judaísmo, vou também a essas cerimônias, até as cerimônias também de igrejas de origem africana, de matrizes africanas, é importante você ter fé e acreditar também no Brasil, como eu acredito, muito obrigado e até breve. Muito obrigada, João Dória, pela tua participação aqui conosco, mais uma vez. O Bom Dia Baixada fica por aqui, onde nós entrevistamos, saindo do estúdio, o pré-candidato ao governo do Estado pelo PSDB, João Dória. Até a próxima. Tchau. Tchau, bom dia.